Então, primeiro a gente deve refletir em relação à computação em nuvem que ela é uma inovação. Não é à toa que nós estamos com um debate intenso em relação a essa nova sistemática. Primeiro que a equação orçamentária, tanto no meio privado quanto público, leva a uma reflexão de que realmente nós precisamos ter o recurso melhor aplicado. A gente não pode ficar replicando esforços, tem que haver reuso. E a proliferação de data centers e empresas que são continentais, que têm abrangência nacional, começa a se tornar um incômodo lá na equação orçamentária. Então, a computação em nuvem vem, sim, proporcionar uma melhor gestão dos ativos e tirar um maior proveito dos investimentos em TI. Dentro do governo não é diferente e a busca é exatamente a modernização, a padronização e a gestão mais adequada da infraestrutura e do uso. E permitir também que a nuvem traz, além de tudo, além da racionalização de gastos, ela traz uma maior eficiência do ponto de vista do usuário, porque você incomoda menos, você fica atualizando o software, você tem sempre disponível, você tem mobilidade, você tem facilidade em relação ao usuário. Mas nós também precisamos olhar esse lado, que ela é uma inovação. Um dos últimos debates que eu vi, a apresentação do Gartner, ele coloca a nuvem como uma inovação muito pesada. Então, ele, por exemplo, menciona que, comparativamente, é uma alteração desde lá do PC, do 286, para um tablet hoje, a mudança da gestão tradicional da informática para a nuvem. Então, é um desafio grande. Agora, por outro lado, a gente também precisa analisar que a indústria está se movendo, se torna uma vantajosidade muito grande, então, várias empresas já nascem nesse novo negócio, e ou nós planejamos a adoção ou nós seremos incorporados por ela. Então, tem muito disso também. Tem um lado também que, nas compras públicas e no poder de compra do Estado, nós devemos induzir a cultura. Então, essa também é uma outra frente que nos leva a refletir sobre a nuvem. E o que é que nós estamos fazendo? Por que é que eu falei que Diárias e Passagens é um dos exemplos? Primeiro, pela arquitetura atual, pela forma como o processo está estruturado. na gestão. E o outro aspecto que nós precisamos refletir é em relação às informações mesmo, segurança na nuvem. É por isso que nós incentivamos muito as estatais federais, que certamente continuarão sendo os grandes repositórios das informações críticas do governo. Tanto o CERPRO quanto o Dataprev, principalmente, e outras que são verdadeiras empresas de TI, muito bem evoluídas, muito bem estruturadas, como o IBGE, o IPEA, em menor escala, mas com um parque tecnológico bastante avançado também. Então, estas empresas estatais federais, principalmente o CERPRO e a Dataprev, são os nossos polos de debate, onde vamos fazer os nossos laboratórios, onde vamos incentivar a nuvem. O CERPRO, inclusive, dedicou esse projeto, essa pesquisa, para ser intensificado no Rio de Janeiro, inclusive como uma expectativa de se tornar um polo de excelência no provimento de computação em nuvem para a administração federal. E a gente incentiva e patrocinamos. Nós temos um trabalho conjunto, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério do Planejamento, com participação de vários órgãos federais, e com forma de incentivar a adoção da computação em nuvem. O que eu vejo, assim, que é extremamente relevante, para mim, de áreas de passagens, por exemplo, não entraria no rol daquela nuvem privativa de governo. É uma gestão administrativa, já é um processo que, na legislação, é terceirizável. Então, quando eu estiver informatizando processos, que, na legislação, já é considerado item terceirizável, daí entra manutenção predial, limpeza, vigilância, de áreas de passagem, passagens aéreas. Eu também posso, sim, se eu vier a contratar como serviço, e buscar numa nuvem que seja privada. Se o mercado tiver oferta, tiver um serviço que é vencedor, tem economicidade, eu posso adquirir no mercado, no conceito de nuvem, fazer a licitação e comprar como serviço. Não ficar licenciando o software, não ficar consumindo infraestrutura interna, e acessar via web. O conceito da nuvem é fantástico nesse sentido, que é ser estritamente web, não estar sujeito a intempéries de fim de ano, performance inadequada, tem que estar disponível, acessível e ser utilizado via web, com toda a rotina de segurança, autenticação, e a gente pode buscar esse serviço no mercado. Essa é a expectativa nossa. Então, a gente pode deduzir que, tirando os sistemas estruturantes hoje, no governo, todo o resto poderia estar na nuvem? São candidatos. São candidatos. O que a gente, lógico, que nós vamos reservar os sistemas críticos, que é um trabalho belíssimo, inclusive puxado pelo Gabinete de Segurança Institucional, que estabeleceu as estruturas críticas de tecnologia e da informação. Então, entra, lógico, todo o portfólio lá do Ministério da Fazenda, Tesouro, Receita, e do Ministério do Planejamento, um leque de sistemas estruturantes também, o orçamento, recursos humanos. São processos que esses devem evoluir, precisam incorporar a nova metodologia de gestão, mas permanecerem nas entidades federais de processamento de dados. Mas não deixando de aderir ao processo da nuvem de governança. Compartilhando recursos, sendo 100% web, disponível a qualquer tempo, e não ficar sujeito à obsolescência, tem que ser escalável, tem que ser ampliado com o avião em voo. Esse é o conceito da nuvem, você não pode interferir para o usuário em processos de paralisação. Então, nós precisamos buscar essa meta, de transformar as arquiteturas aptas a aderirem ao processo da computação em nuvem. E eleger aquelas que são passíveis de buscar no mercado, como forma de modernização, de agilidade, de buscar o incentivo, inclusive, de um processo de gestão brasileiro para essa nova dinâmica da gestão de TI no mercado. Só para esclarecer, o grande data center que o CERP vai montar no Andaraí, no Rio de Janeiro, para essa questão da nuvem, ficaria encarregado de guardar todas as informações do governo, inclusive, por exemplo, as informações que hoje estão em poder da data prévia, por exemplo, ou guardadas as unidades que existem hoje no governo, o CERP ficaria apenas com uma parte dessas informações. Bom, Luiz, o que eu vejo, isso é no campo ainda da projeção, da teoria, é que o que nós precisamos também trabalhar é que o conceito da nuvem com interoperabilidade. Então, eu acho que para o usuário interno do governo que está planejando seus negócios, que está viabilizando a melhoria do atendimento de serviços ao cidadão, ele não precisa ter essa dependência de que a nuvem é do CERP ou é da data prévia. Mas isso é viabilizado do ponto de vista da interoperabilidade das aplicações, que já nascem em nuvem e já nascem com esse conceito interoperável. Mas eu acho que o negócio de cada uma das estatais federais está muito bem definido, quer dizer, a data prévia com uma especialização muito grande no leque previdenciário, que é um mundo... E toda a parte social, a parte do NIS, a parte dessa gestão social, e o CERP com sistemas estruturantes, com tesouro, com a fazenda, e já com algum peso com esses processos do planejamento também, apesar de que mais de 80% do esforço dele é relacionado à fazenda. Eu ainda, mesmo com a nova dinâmica da gestão da computação em nuvem, eu ainda acredito que, do ponto de vista de negócio principal, cada um vai ficar na sua especialização. A diferença é que nós vamos ganhar em mais interoperabilidade. E, principalmente, com as novas aplicações, elas poderão ser intercambiáveis e, assim, estar presentes, não só nas estatais federais, mas muitas delas, pelas características de que poderão ser textilizáveis, poderão, inclusive, ser adquiridas no mercado. Eu acho que esse é o tom que a gente espera e que a gente vai intensificar o debate, inclusive, em sua regulamentação.